Olá, hoje é terça-feira, dia 6 de fevereiro e começa agora a primeira edição do Alesc em Dia em 2024 com os principais acontecimentos da abertura desse ano legislativo. Como acontece todos os anos, a Assembleia Legislativa recebeu o governador do Estado para a leitura da mensagem do Executivo na retomada dos trabalhos da Alesc. Entre os principais assuntos, o governador Jorginho Mello destacou alguns resultados positivos de 2023, como na área da saúde, que encerrou o ano com mais de 200 mil cirurgias eletivas. Os desafios que se apresentaram, mas mesmo assim, a gente teve um ano de muitas conquistas. Na área da saúde, por exemplo, finalizamos com 200 mil cirurgias. Cirurgia de câncer com a perspectiva de não esperar mais de 60 dias. Isso foi um ganho extraordinário. Trabalho dedicado da deputada e secretária Carmes Anoto. O credenciamento de serviços em diversos hospitais de Santa Catarina, para que se diminua, se reduza o transporte entre municípios. O Hospital São Paulo de Chancherê, por exemplo, que tem especialidade, é referência em cardiologia, faz operação cardíaca. Era impedido de fazer, de colocar um marca passo que vai embaixo do músculo. Aí, então, a gente pensou, se pode mexer no coração, por que não pode colocar um equipamento? Por que as pessoas têm que ficar esperando 120 dias ou mais para vir fazer o procedimento em Florianópolis? Foi credenciado o hospital e hoje eles fazem esse procedimento. E tantos outros hospitais que passaram a fazer procedimentos que não faziam, foram credenciados para receber pelo trabalho. Na educação, o governador falou sobre a forte atuação do Legislativo para aprovação do projeto Universidade Gratuita, inédito no país. Ele agradeceu a colaboração do Parlamento catarinense para oportunizar o ingresso de mais catarinenses nos cursos de graduação. Na área da educação, eu quero agradecer mais uma vez a todos os senhores e a todas as senhoras a aprovação do projeto Universidade Gratuita. O projeto que vai evitar que muitos catarinenses vivam a vida frustrados porque desejava ser uma coisa, desejava se especializar numa área, mas não teve condições, então teve que se conformar naquele curso que ele e a sua família podiam costear e podiam pagar. Ainda durante a leitura da mensagem, o governador destacou conquistas em outras áreas, como infraestrutura, na recuperação de estradas e a aprovação feita pelo Parlamento da Secretaria Estadual de Proteção e Defesa Civil, que deve ter um papel fundamental no combate aos desastres naturais que Santa Catarina sempre enfrenta e que em 2023, por causa das fortes chuvas, não foi diferente. Outro ponto em destaque foi a recente conquista de um voo internacional ligando a capital, Florianópolis, à cidade do Panamá, na América Central, que também teve participação do Legislativo para que se concretizasse. Serão três voos semanais feitos pela empresa Copa Airlines a partir do mês de junho. Durante a coletiva de imprensa que aconteceu logo após a leitura da mensagem do governador, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, comentou a expectativa de ampliação de voos regionais no Estado após a aprovação no Parlamento do benefício fiscal para o combustível da aviação. Votamos um projeto importante que concede um benefício fiscal para a compra da gasolina de aviação e o querosene. Esse benefício vai proporcionar com que as empresas se estabeleçam em Santa Catarina, mas ele tem uma contrapartida também, que para receber esse benefício, as empresas terão que aumentar os voos regionais, que é a nossa deficiência maior nesse momento. Para você ter uma ideia, nós tínhamos quatro voos Florianópolis-Chapecó no passado e hoje nós estamos com um voo direto apenas um em um horário totalmente difícil para que o empresariado, para que as pessoas se utilizem desse voo para deslocamento tanto de ida quanto de volta. Então a intenção nossa é justamente com esta parceria que firmamos com o governo, com este projeto que foi votado no ano passado, que nós possamos ter, citei só um exemplo, o Chapecó-Florianópolis, mas nós temos vários aeroportos que já estão em condições aqui em Santa Catarina de receberem voos regionais. Nós temos 21 aeroportos regionais, tem 12 em obra. Nós vamos revitalizar os 16 que são nossos, para que a gente consiga fazer com que o voo regional aconteça com mais frequência. Esse projeto que a Assembleia aprovou, que o governo encaminhou para cá, nós estamos baixando de 17% até 1,5%. Se a empresa tiver seis voos semanais no Estado, ela tem condições de chegar até 1,5% do ICMS, que isso é um ganho. O presidente ainda destacou que este ano o parlamento segue atuando firmemente com o projeto da segurança nas escolas. Nós chamamos esta responsabilidade, envolvemos a sociedade catarinense, envolvemos os poderes, fomos fazendo a discussão nas escolas, junto com os professores, com prefeitos. E os projetos foram todos protocolados aqui na casa, através do Consegue, no final do ano. Não deu tempo suficiente para a tramitação, até porque muitos deles, nós precisamos novamente sentar com o governo do Estado para fazermos toda essa engenharia necessária para que o projeto não seja somente uma letra morta em um papel, mas que ele tenha aplicabilidade. Então tem que haver esta boa sintonia daquilo que for decidido aqui no parlamento com aquilo que verdadeiramente o governo possa entregar para a sociedade. E nesta mesma linha de pensamento também os nossos municípios. Eles precisam recepcionar o teor desta legislação dentro das suas legislações, mas aquilo que votarmos aqui também tem que ser recepcionado por eles e eles terem condições de fazer a aplicação. O Alias Quindia fica por aqui, mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do parlamento. Até a próxima!